Estamos na manifestação Casa para Viver e a habitação tem de ser um dos temas centrais de uma maioria de esquerda que saia nas próximas eleições de 10 de março. O livro trará este assunto para cima da mesa nas negociações que queremos fazer com todos os partidos e a prioridade tem de ser haver um plano claro para a habitação em Portugal. Isso passa pelo apoio ao arrendamento, passa pela construção da habitação pública, mas passa também por garantir que as pessoas conseguem comprar uma casa e que não haja este desequilíbrio geracional que existe em Portugal, em que os mais velhos conseguiram comprar casa, em que os mais ricos conseguem comprar casa e que os jovens e que as pessoas com menos rendimentos não conseguem comprar a sua casa. Isto é uma desigualdade também no acesso à habitação e o livro trará estas propostas para cima da mesa. Falta também efetivar o Fundo de Emergência para a Habitação que o livro conseguiu fazer aprovar no Orçamento do Estado de 2024 e que pode ser um fundo de até 100 milhões de euros por ano e que vai permitir ajudar as pessoas a que não percam a sua casa. Por isso a habitação será sempre uma prioridade do livro na próxima legislatura e estamos aqui para trabalhar para isso.